A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos Esse é o programa Mediunidade e Obsessão Vamos estudar hoje um evento extraordinário da vida de Aurélio Agostinho Que conforme a sequência dos estudos que estamos realizando Sobre a extraordinária vida de Jesus Gonçalves também Já sabemos que Aurélio Agostinho Teve um encontro com Alarico I Magnetizando-o, influenciando-o de forma convencente pela coragem da fé Para mais tarde, na personalidade de Jesus Gonçalves Aurélio Agostinho ser o seu mentor E também a Casa Espírita com o seu nome Sociedade Espírita Aurélio Agostinho Da qual foi fundada no Leprosário de Pirapitingui Com a coordenação e direção de Jesus Gonçalves Vamos conhecer um pouco mais sobre Aurélio Agostinho No Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 1 Não vim destruir a lei Nas instruções dos Espíritos O título A Nova Era Há uma comunicação de Erasto Discípulo de São Paulo Paris 1863 Nessa mensagem sobre Santo Agostinho Erasto afirma Que, e certamente o é Aurélio Agostinho Um dos maiores divulgadores do Espiritismo Nós vamos encontrar mensagens de Aurélio Agostinho Em diversas obras do Pentateuco kardeciano Manifestando-se por toda parte Através de médiuns diversos Assim o lhe faz porque Quando encarnado Aos 32 anos de idade Sentiu na própria alma A estranha vibração que o chamava para si mesmo E lhe fez compreender Que a felicidade não estava Nos prazeres enervantes e fugidios Estamos falando aqui da conversão de Aurélio Agostinho Que aos 32 anos de idade Na sua busca incessante pela verdade Ficou diante de um fenômeno mediúnico E sua mãe, desde que ele nascera em 13 de novembro de 354 Em Tagaste, uma cidade Na província romana da Numídia, na África A sua mãe cristã convicta Educou-o nos princípios da religião O que ele fez desprezar E um dia deprimido e angustiado Procurando por um sentido na vida Ouviu uma voz de criança cantar Seguidamente Toma e lê Toma e lê Havia um livro sobre a mesa Após sair desse bosque Chegou em sua residência E o seu amigo Alípio Havia aberto a Bíblia E lá Ele o abre E lê Ali lhe parou de ler E uma espécie de luz E uma espécie de luz Inundou-lhe o coração Buscando a verdade E recebeu Essa comunicação Vamos esclarecer esse conceito Esclarecendo o conceito Da pneumatofonia Do livro dos médiuns Capítulo 12 Item 150 Allan Kardec vai nos trazer Esclarecimento Dado que podem produzir ruídos E pancadas Os espíritos podem igualmente Fazer-se ouçam gritos De toda espécie E sons vocais Que imitam a voz humana Assim ao nosso lado Como nos ares A este fenômeno É que damos o nome De pneumatofonia Pelo que sabemos Da natureza Dos espíritos Podemos supor Que dentre eles Alguns de ordem inferior Se iludem E julgam falar Como quando vê-los Devemos entretanto Preservar-nos De tomar por vozes Ocultas Todos os sons Que não tenham Causa conhecida Ou simples zumbidos E sobretudo De dar o menor crédito A crença vulgar De que quando o ouvido Nos une É Que em alguma parte Estão falando de nós Aliás Nenhuma significação Tem esses unidos Cuja causa É puramente Fisiológica Ao passo que os sons Pneumatofônicos Exprimem pensamentos E nisso está O que nos faz reconhecer Que são devidos A uma causa Inteligente E não acidental Pode estabelecer Como princípio Que os efeitos Notoriamente inteligentes São os únicos Capazes de atestar A intervenção Dos espíritos Quanto aos outros Há pelo menos Sem probabilidades Contra uma De serem oriundos De causas Fortuitas Então eis a grande Diferença Entre o fenômeno Que ocorreu Perante a Aurelia Agostinho Da voz direta Da canção Das vozes De crianças Que o fez Se conectar Ao mundo espiritual Que proporcionou-lhe Uma sensibilização Para o reconhecimento Das escrituras Do evangelho Das palavras De Paulo de Tarso Como um grande Alerta Para o despertamento De sua conversão Porque sua busca Pela verdade Incessante É a busca De todos nós De desejarmos Conhecer os valores Libertadores da vida Do entendimento Da filosofia espiritualista Dos valores Do espírito E não um simples Zumbido no ouvido Que pelas crenças Diárias Que conhecemos Pode ser de alguém Que esteja falando Sobre o nosso nome Crenças vulgares Que Allan Kardec Está nos orientando E não representam Nenhuma manifestação Inteligente Nem inteligível Que é diferente Quando ouvimos Realmente As palavras Ouvimos realmente Um conteúdo Que nos cabe Observar Que nos cabe Compreender Para tirar O seu efeito moral E aí sim Da comunicação Inteligente Esses efeitos Podem nos trazer Então Uma intervenção Dos espíritos E aí a probabilidade De reconhecermos Valores São maiores Não nos permitindo As crendices E as vulgaridades Como sendo Algo sobrenatural Então É toda aquela Fuga De não reconhecermos Da individualidade Do espírito Os seus princípios E portanto A personificação De alguém Que esteja Se comunicando Realmente E a vida De Aurélio Agostinho É uma vida De celibato Porque ele Tornou-se Vigário Bispo E permaneceu Por mais de Quarenta anos Ligado A igreja Deipona Até o quarto Século O cristianismo Era uma doutrina Aparentemente Simples Baseada Nos escritos Evangélicos Sem fundamentação Filosófica Ou seja Não se apresentava Como um conjunto De ideias Produzidas E sistematizadas Pela razão Em um todo lógico Era uma doutrina Revelada E não uma filosofia Houve tentativas De mostrá-lo O cristianismo Como doutrina Não oposta Às verdades Racionais Do pensamento Filosófico E lê Tão respeitado Pelas Autoridades Romanas São Justino No século 2 Clemente De Alexandria Nos séculos 2 e 3 E Orígenes No século 3 Caminharam Por essa via E revestiram A revelação Cristã De elementos De especulação Filosófica Grega Todavia Outros Reagiram Contra Essa mistura E defenderam A ideia Da revelação Cristã Baseada Exclusivamente Na fé E nada Tendo a ver Com a especulação Racional Dentre eles Tertuliano Século 2 E 3 Que afirmava Crer Ainda que Isso fosse Absurdo E diante De todas Essas Conjecturas Aurelio Agostinho Ao assumir A postura De bispo Envergando A vestimenta Católica Ele passou A ensinar O evangelho E não mais Orar de costas Para o público E não mais Deixar de falar A língua Do povo Orando Em latim E fazendo As missas Em latim Ele acreditava Existir Um mestre Interior Dentro de cada um De nós E se dirigia A esse mestre Interior Despertando Esses valores Naqueles que Buscavam Os recursos Do seu Valor De oratória Brilhante Ensinar o povo O evangelho Então foi Alguém realmente Revolucionário Na ideia De transformação Do entendimento Do evangelho E na sua Apresentação Santo Agostinho Tentou fazer Essa aliança Entre a fé E a razão Realizando Uma síntese A qual denominou Filosofia Cristã Sistematizando Uma concepção Do mundo Do homem E de Deus Que se tornou Por muito tempo A doutrina Fundamental Da igreja católica Erástimos Apresenta Santo Agostinho Como um dos Mais firmes Pilares Do evangelho Desde sua Conversão Na terra Em agosto Do ano De 386 Cito uma Demonstração De fé E de previsão Do espiritismo Suas palavras Após o desencarne De sua mãe Estou certo De que minha mãe Virá visitar-me E dar-me Os seus conselhos Revelando-me O que nos espera Na vida futura Então Aurelia Agostinho No século IV Envergando A túnica católica Já acreditava Na comunicabilidade Individualizada Dos espíritos Apresentando Essa prerrogativa De que sua mãe Que sempre Acreditou nele Afirmando De que Quem ama Nunca desiste Registrou No coração De Agostinho Para sempre Essa conexão E sabia Ele Que a sua mãe Mesmo desencarnada Voltaria Do além Para continuar Comunicando-se Com ele E instruindo Nas conquistas Dos horizontes Do entendimento Dos valores Do espírito Afirma Afirma Erasto Que vendo Chegada A hora De divulgação Da verdade Que ele Já havia Pressentido Faz-se O seu ardente Propagador E se multiplica Por assim dizer Para atender A todos Os que o chamam Procurou Erasto Mostrar-nos A continuidade Da vida Do espírito Desenvolvendo-se Sempre Num aprendizado Constante Na busca Da verdade Maior E continuando Na tarefa De divulgar A verdade Que apreende Auxiliando Seus irmãos Na retaguarda Cooperando Na obra Do pai Kardec Em uma nota Faz a seguinte Pergunta Santo Agostinho Vem por acaso Modificar Aquilo Que ensinou O homem Na terra Recebe Os conhecimentos E os assimila Segundo seu Grau Evolutivo Assim Os que mais Avançam Em desenvolvimento Espiritual E trabalham Para o desenvolvimento Dos seus irmãos Na difusão Da verdade Possível São também Limitados Pela inferioridade Da humanidade E analisam Muitas coisas Segundo a percepção Que consegue Alcançar Nesse plano Estes Ao desencarnar Evidentemente Vêm com muito Mais clareza E facilidade A verdade E modificam Algumas Ou muitas De suas ideias E vamos Continuar Com essas Informações E raciocínio Sobre Aurelia Agostinho Já já Até no próximo Bloco A Rádio Rio De Janeiro Está apresentando Mediunidade E Obsessão Participe do programa Mediunidade E Obsessão Enviando sua sugestão Ou pergunta Para o e-mail M-e-o-arroba-meo-arroba-radiorriodejaneiro.am.br Ou pelo WhatsApp Ou pelo WhatsApp 984-86-7633 Aos cuidados de Moisés Santos A Rádio Rio Agostinho O conhecido Santo Agostinho Na Igreja Católica Estamos falando Sobre a sua Conversão A sua Reforma íntima O seu Despertar Para a consciência Religiosa E ele Sendo o mentor Espiritual De Jesus Gonçalves Agora É componente Da falange Espírito de Verdade Sendo o campeão Das comunicações Na doutrina espírita Apresentando Diversas Instruções Em toda A obra Kardeciana Nos presenteando Sobre suas Ideias E renovações Como o Espírito Liberto Da carne Que é Trazendo-nos Então Os horizontes Do entendimento Do Evangelho De Jesus Desse modo No plano espiritual Santo Agostinho Ao compreender O cristianismo Com toda A sua pureza Pôde perfeitamente Pensar De maneira Diferente Sobre determinados Pontos Da verdade Que abraçaram Justamente Por isso Sabendo Que o Espiritismo Não contraria Em nada A doutrina Do Cristo Sendo ao contrário O complemento Que faltava a ele Quando encarnado Torna-se Torna-se Um Seu Divulgador Continuando A ser Um cristão Mais esclarecido Que antes Continuando Sua tarefa De servir A Jesus Na obra De Deus Procurando Conduzir Os cristãos A uma Interpretação Mais sã E mais lógica Dos textos Então É assim Que ocorre Com todos nós Enquanto Estamos A caminho Dentro da Condição De encarnados Nós temos Os horizontes Do espírito Limitados Mas ao Desencarnar Desenfaixados Do corpo físico Os horizontes Do entendimento Se ampliam E não temos Mais os impedimentos As limitações Do corpo físico Assim aconteceu Com o rei Agostinho Que deu Continuidade Aos valores Do espírito Seguindo A doutrina Do Cristo E pertencendo A sua falange A falange Espírito De verdade Da mesma Forma Espíritos Que ensinaram E exemplificaram O mal Que colaboraram Para erros E enganos Quando esclarecidos Se arrependem Preparam-se E retornam A terra Mais tarde Para desfazer O que fizeram Sofrem As consequências Nas ações Dos que lhes Seguiram As ideias Contrárias Às leis De Deus Lutam E trabalham Para os Convencer Dos enganos Levando-os A modificarem Suas ideias E atitudes Então Eis aí A grandiosidade Do trabalho Mediúnico Nas casas Espíritas Onde nós Temos a oportunidade De receber Todos os espíritos Pessoas Desenfaixadas Do corpo físico Que agora Querem ressignificar Suas vidas Então apresentam Dúvidas Se deparam Se deparam Com a verdade Com a realidade Dos enganos Que professaram Que viveram E tem a oportunidade De refazerem Seus rumos Seus destinos Assim Nós acolhemos Informamos Conversamos E convidamos Os espíritos A reconsiderarem A ressignificarem As suas vidas E recebem O apoio Do mundo superior São acolhidos E são Então direcionados Para o tratamento Espiritual Às vezes Nas dimensões Da casa espírita Às vezes Levados Para as colônias Do mundo espiritual Em preparação Para uma nova Reencarnação Então quando retornamos Já retornamos Ressignificados A experiência Já serve De convicção E uma intuição Que nos leva Também A reforma íntima E a considerar Os novos valores Da vida Bendito é Deus Que criou As leis sábias Através das quais Seus filhos Progridem Sempre Em qualquer lugar Em qualquer tempo Em direção Da perfeição E da felicidade Assim A doutrina espírita Meu caro ouvinte Não faz Limitação De dimensão Pode acolher Tanto o encarnado Quanto o desencarnado Na educação De espírito Não existem As penas eternas Não existem Demônios Nem o mal eterno Que não se possa Reconsiderar Seus valores E ressignificar Suas vidas Para Jesus O estudo Da mediunidade Tem Segundo Allan Kardec Provar materialmente A existência Do mundo espiritual Sendo o mundo espiritual Formado pelas almas Daqueles que Que viveram Resultam de sua Admissão A prova Da existência Da alma E a sua Sobrevivência Ao corpo As almas Que se manifestam Nos revelam Suas alegrias Ou seus sofrimentos Segundo modo Porque empregaram O tempo De vida terrena Nisto temos A prova Das penas E recompensas Futuras Descrevendo No seu estado De situação As almas Ou espíritos Retificam As ideias Falsas Que faziam Da vida Futura Passando Assim A vida Futura Do estado De teoria Vaga Incerta Ao de fato Conhecido E positivo Aparece a necessidade De trabalhar O mais possível Durante a vida Presente Em proveito Da vida Futura A demonstração Da existência Do mundo espiritual Que nos cerca E de sua ação Sobre o mundo corporal É a revelação De uma das forças Da natureza E por consequência A chave De grande número De fenômenos Até agora Incompreendidos Tanto na ordem física Quanto na ordem moral Então é assim Que vamos nos deparar Com essa realidade Natural do espírito E se conhecemos Que é possível Realizá-la Após o desencarne Por que não realizarmos Agora Então o espírita Cristão Que desperta Sua consciência Religiosa Não vai deixar Para depois Vai aproveitar O agora Vai fazer O agora Na sua Reforma íntima Também Como fez Aurélio Agostinho Se deparou Com os ensinamentos Do Cristo Com a mensagem De Paulo de Tarso E despertou Seus valores Para a vida Da luz Da felicidade Plena Da saúde Integral De toda oportunidade Que podemos Realizar Pelas consequências Morais Do entendimento Do evangelho De Jesus Como ferramentas Em nossas Próprias vidas Chegou a hora Meu caro ouvinte De você receber A mensagem Ao seu coração Mensagem Ao coração Do livro Opinião Espírita De Emmanuel Psicografia De Francisco Cândido Xavier Sobre o título O Mestre E o Apóstolo Jesus Jesus Refere-se A Deus Junto Da fé Sem obras Kardec Fala de Deus Rente As obras Sem fé Jesus É combatido Desde a primeira Hora do evangelho Pelos que se acomodam Na sombra Kardec É impugnado Desde o primeiro Dia do espiritismo Pelos que fogem Da luz Jesus Caminha Sem convenções Kardec Age Sem preconceitos Jesus Exige Coragem De atitudes Kardec Reclama Independência Mental Jesus Convida Ao amor Kardec Impele A caridade Jesus Consola A multidão Kardec Esclarece O povo Jesus Acorda O sentimento Kardec Desperta A razão Jesus Constrói Kardec Consolida Jesus Revela Kardec Descortina Jesus Propõe Kardec Expõe Jesus Lança As bases Do cristianismo Entre fenômenos Mediônicos Kardec Recebe Os princípios Da doutrina Através Da mediunidade Jesus Afirma Que é preciso Nascer De novo Kardec Explica A reencarnação Jesus Reporta-se A outras Moradas Kardec Menciona Outros Mundos Jesus Espera Que a verdade Emancipe Os homens Ensina Ensina Que a justiça Atribui A cada um Pelas obras Próprias E anuncia Que o Criador Será adorado Na terra Em espírito Kardec Esculpe Na consciência As leis Do universo Em suma Quando eu Falar algo Diferente De Kardec Jesus Abandone-me E fique Com Kardec Jesus Vamos ficar Também nós Meu caro ouvinte Com Kardec E Jesus Que a paz De nosso Senhor Jesus Cristo Esteja com todos Um grande abraço E até o próximo Programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mediunidade E Obsessão